MÁR E SOL TIRA, 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 TIRA SOL MÁR E SOL Na dança é dês, na dança é dês TIRA, 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 TIRA SOL MÁR E SOL Luiz, o poderoso chefão Um girassol nos teus cabelos, patom vermelho girassol Morena, flor do desejo, a teu cheiro em meu lençol Um girassol nos teus cabelos, patom vermelho girassol Morena, flor do desejo, a teu cheiro em meu lençol Desço pra rua, sinto saudade, gata selvagem Sou caçador, morena, flor do desejo, a teu cheiro em meu lençol Luiz, o poderoso chefão Um girassol nos teus cabelos, patom vermelho girassol Morena, flor do desejo, a teu cheiro em meu lençol Um girassol nos teus cabelos, patom vermelho girassol Morena, flor do desejo, a teu cheiro em meu lençol Desço pra rua, sinto saudade, gata selvagem Sou caçador, morena, flor do desejo, a teu cheiro em meu lençol Sou caçador, morena, flor do desejo, a teu cheiro em meu lençol Um girassol nos teus cabelos, patom vermelho girassol